Eu tô topado, keep calm e bem jorrei mil quilico, ongunna baby hair chico, baby, Jordan, justXA Smith Word Word, shup, cal wrist reminded me Ô Tiger de mile, bokenous boss em que Mr. injury Enquanto vado mal, vindo falando giro sendo malig, eu vou drop no pau em que for pra ver Mãe no toque de Amsterdã esso fantasy pra ficar comigo jou-co-co, opo em mim quer ser minha groupe, vão faz assim drop a spa no lane Chama suas amiguinhas, que não tem muito hachi, pede forte do fim Quero sua busca e tem sabor feio, só fumo balão, já cansei de finim Amanhã no seguinte, sai de finim, se afega não, se não é o fim Fem a minha pq, agora pinto fudim, I don't have a hack, vai ter muito triplo Pra você, Tommy Hill, I'm a boy, blow me, enquanto tô de Nike e force moshi Se afega não, se não é o fim, se afega não, se não é o fim Fem a minha pq, agora pinto fudim, I don't have a hack, vai ter muito triplo Pra você, Tommy Hill, I'm a boy, blow me, enquanto tô de Nike e force moshi Te busco amanhã de novo aos fins Ah, faça o seu time, torna pequeno, não gasto namorado, é tudo esse jerôlito Que toca o meu time, somando comigo, a preta mais gato, hoje nada comigo Hoje minha família contando comigo, e eu conto nos dedos que são meus amigas Mendo, dopando, que ficam me bem, jorrei mil quilos, não vou não bebe herde Te comprei, Jordan, nasce das meia, foi um top, não importe o time I can't play O tagger de mil, fuga no importe sem capto o zil Vida que falou, mal, vida valida Que ficam mal deno Que ficam mal deno Que ficam mal deno